Fala pessoal do meu canal, estamos de volta para mais um vídeo e hoje galera, vamos, mano, vocês pediram muito, vocês pediram muito para jogar Palitex, então no vídeo de hoje, deixa eu ver o joguinho que eu vou estar aqui, então a gente vai jogar Palitex. Sim, Palitex, calma aí, só deixa eu fazer um negócio aqui, que eu quero instalar um joguinho bem legal, que tal Minecraft? Não, acho que Minecraft não é o suficiente para mim. Ai, mas tem alguma coisa que eu posso usar? Olha, tem um Batman também, olha, eu quero esse daqui gente, vocês tem que deixar o like, tem que deixar o like, porque esse vídeo vai ser top. Então, vamos começar a jogar Palitex. Vamos ver, eu já estava jogando aqui, o que é muito legal jogar Palitex, né galera? Então, vamos ver, o que é que é isso? Caros, olha o Palitex, meu. Caros, meu amigo. Caros, tá tendo maior tiroteio aqui. Caros, essa gangue tá ficando mais feia ainda. E o Palitex só escondido aí. Caros, calma aí gente, é que eu quero aqui no negócio de voltar. Ixi, deu na frente dos militares. O que que a gente pode fazer comandante? Deixa ele... Pelo menos a gente conseguiu eliminar a máfia. Como é que é mesmo? Ah, me esqueci gente, mas deixa. Então, vamos testar. Já tentei com esse daqui, então agora... Deixa eu ver esse. Caros. Ou... O que que eu posso fazer? Eu posso tacar uma brombra, bater, ou um ácido. Um ácido que é melhor, né gente? Porque olha aí, ó. Não, Palitex. Só tá de brincadeira. Olha isso, mano. Que engraçado. Ele se esqueceu que ele tá num áudio. Ele tá voando, gente. Então não dá. Então vou ver esse daqui, ó. Vai puxar eu acho algumas. Caros. Eita. Puxou aí o carinha. Hum... Tá falando que tem uma ranhão aqui. Olha lá. Eu tô bem curioso. O que que eu uso? Ah. Eu tô curioso. O que que vai acontecer com a cola? Não. Não tem como dar certo isso. Não tem como dar certo. Olha ele. Tá conseguindo, será? Olha ele conseguiu. Agora ele tem que ir pra aquele lado. O que a gente faz, Palitex? O que a gente faz, Palitex? Oh meu Deus. Aqui, ó. Uma plataforma. Ele vai mandar uma plataforma. Não, mas em cima de mim não. Só tá de brincadeira. Então vamos testar com isso daqui. Ele tá com dúvida se ele aperta o de baixo ou ir pra cima. Tá, ele apertou qualquer... Não, ele apertou pra baixo. Quebrou todo o osso. Não, cara. Só tá de brincadeira. E esse carinha aqui? É o Tails. Olha, é o Tails. Conseguiu. Ixi. O que que acontece? Aqui. Deu ruim. A metralhadora. A metralhadora. Mano, uma metralhadora aí pra mim. Não, matou o carinha e eu. Mano, só tá de sacanagem. Eu pensei que ele ia mandar arma pra mim. Mas olha o que que acontece. Olha o que que acontece, gente. Ele me matou. Ele me matou. Não, só pode estar de brincadeira. Olha esse daqui de ossos. Deu certo. Tá. Agora vamos ver. O que que vai acontecer com a aranha? Vamos ver. Olha. Eu demorei. Então vamos escolher a aranha. Rápido, 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 rápido. Vou ficar clicando aqui. Olha. Olha. Olha esse aranha. Tá, tá com a prova. E por onde é que ele vai? Vamos ver. Tem uma força aqui. Não força não. Qual que eu escolho? Deixa eu ver. Vou escolher a do meio porque a do meio tem mais sorte. Olha. Consegui. Caros. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. O que que o senhor tá fazendo? Tem um impulso aqui. O que que a gente pode fazer? A gente tacou uma granada? Isso. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Eu acho que essa daí vai dar... Que? Quer ver como ele vai cair? Eu falei que ele ia cair, gente. Então... Bomba de dormir. Então vamos. Ah, não. De novo não. Isso é brincadeira. Não. Cara. É de dúvida. Uma bomba de banana. Cara, você explodiu até o paritec. Paritec? Falei paritec. Então... Só arrastou isso. O que que tá acontecendo aqui? Foi pro avião. Bye. Eu tô no médico agora? Ah, não, gente. Eu consegui. Eu consegui. Tá. Agora é só arrastou esse daqui. Vamos ver. Esse. Consegui já? Uau. Foi tão rápido, gente. Que... Eu... Não dá nem pra falar direito. Vamos testar com esse daqui, ó. Então, gente. Calma aí. Calma aí. Eu vou ver se instalou Minecraft aqui. Oi, gente. Instalou. Vamos nessa, então. Mano, esse vídeo tá sendo muito grande. Só pra vocês perceberem. Então, vamos nessa. O quê? O quê? O quê? O quê? Eu vi? Hai, tem que escrever meu nome. Gente, wossaê sabe qual é meu nome? Ele começa com I. G. Igo. É o IGU. Meu nome é Igo. Então, vamos jogar Minecraft. Vamos ver. Qual boneco eu sou assim? Obrigado por assistir.